Ninguém pode comigo, eu posso com tudo Ninguém pode comigo, eu posso com tudo Deixa o meludo, deixa o mundo lindo Na banda, em qualquer lugar Deixa o meludo, deixa o mundo lindo Na banda, em qualquer lugar Deixa o meludo, pega o seu barulho Deixa o meludo, sabe o que faz Qua, 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 qua É o meludo, deixa na banda, e vem pra trabalhar Qua, 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 qua É o meludo, deixa na banda, deixa ele poder